Oi gente! Hoje eu vim mostrar pra vocês como que eu faço o cacho no meu cabelo, como eu enrolo o meu cabelo, qual o meu beliz, o que que eu faço nele. Muitos de vocês elogiam o meu cabelo, muito obrigada. E eu quero fazer um vídeo só sobre ele, a cor dele, como ele é. Então se vocês curtiram essa ideia, dá o like aqui pra mim e deixa nos comentários também algumas perguntas sobre o meu cabelo que vocês queiram saber, porque daí eu já anoto e já falo tudo no vídeo que vocês querem saber. Mas hoje eu vim mostrar pra vocês como eu enrolo. Eu acabei de gravar vídeo de preparação de pele, que eu vou deixar por aqui pra vocês. E eu resolvi cachar o cabelo, porque meu cabelo tá muito comprido, tipo muito, muito mesmo. Tá sem corte, eu quero cortar ele logo. E ele só fica bonito quando eu tô com o cabelo cachado. Eu vou mostrar pra vocês como ele tá. Ele tá gigante, gente! Eu não vou mostrar que ideia, parece toda a minha barriga. Mas olha só. Ele tá... Nossa, ele tá muito comprido. O meu cabelo cresce que nem capim. De verdade, é um capim. Então eu quero cortar pra fazer o vídeo pra vocês. Eu vou cortar daí, tipo, logo, se vocês quiserem esse vídeo. Então eu vou mostrar pra vocês como eu enrolo. Eu divido ele assim no meio e penteio. Essa é a minha escova que sempre... Tá cheio de cabelo, inclusive. Que eu sempre usava nos vídeos antes por causa do espelho. Essa é da Oceane. Vocês sempre me perguntavam. E eu não sei se eu já falei alguma vez dela. E eu não fiz nada de especial no cabelo. Eu lavei o cabelo com shampoo seda. E passei condicionador da Pantene. Ah, que liso! E sequei o cabelo num secador, né? Porque agora nunca que ele secaria só com o vento gelado que tá tendo. E meu cabelo é bem lisão. Ele é bem liso assim mesmo. Bem escorrido. Eu fico até, tipo, com uma cara horrorosa se eu deixo ele muito assim. E o Babyliss que eu uso é esse aqui da Conair. E agora, quantas polegadas tem isso? Não sei. Eu comprei fora esse Babyliss e ele foi bem barato. Ele foi, acho que, sei lá, 19 dólares. Alguma coisa assim. Quando o dólar tava 2 reais. E ele tem a temperatura aqui, que é 1, 5, 10, 15, 20, 25, 30. Eu coloco no máximo, que é 30. E ele, assim, ele não é bem fino e ele não é gordo. Eu queria aquele bem grosso pra ficar bem onda. Mas é esse que eu tenho, é esse que eu uso. Ele tem essa presilha que eu não uso. Eu simplesmente ignoro ela. E o que eu faço? Eu divido o cabelo no meio. E eu tenho muito mais facilidade em fazer desse lado. Então eu coloco mais cabelo pra esse lado, pra ter menos desse. O que eu tenho de cabelo, acho que é a mesma quantidade que cai cabelo. Sério, meu cabelo cai muito. E eu pego uma mecha não tão fina, não tão grossa. Se eu pegar a mecha assim, ó, vai ficar cachumaísa. E eu vou terminar só no que vem o cabelo. Porque tem bastante cabelo aqui. Então eu pego essa mecha assim. Venho com Babyliss e coloco... Ih, querido, vem. Coloco aqui pra trás. Gente! Coloco aqui pra trás. E enrolo. Eu tô gostando agora de enrolar qualquer jeito. Porque eu acho que o cacho não fica tão caixão, assim, de salão, sabe? Bem, tipo, de vó. Eu gosto do cacho mais onda. E eu não deixo muito tempo. E eu faço assim, ó, com ele. Que eu até fico demais aqui, ó. Que eu não... Ai, meu Deus, ficou demais. O meu segredo é não deixar muito tempo. Eu prefiro deixar menos do que deixar muito. Eu deixo, sei lá, 5 segundos. E quando eu pego... Ó, eu gosto quando fica assim, ó. E quando eu pego mecha muito grossa, sem querer, eu deixo mais tempo. Ou se eu pego muito fino, eu deixo menos. E eu não enrolo bem até a ponta. Que eu gosto quando a ponta fica meio... Meio praia, assim. Eu fiz de um jeito pra pegar o cabelo inteiro, tá? Pra vocês verem até a ponta. Mas como o cabelo tá gigantesco... Eu não consegui. E eu faço o cacho pra fora. É meio difícil entender o pra fora e pra dentro. Antes eu, tipo, demorei pra entender. Mas é, tu quer o cabelo pra fora. Então, tu vai colocar pra fora. Ai, como eu sei explicar. Ó, eu já vou tirando, que eu não gosto que fique caixão, né? Olhem a diferença. Eu começo pra trás, que daí eu já jogo o cabelo pra trás e não fica me atrapalhando. E eu não sei se vocês já viram aquele truque de fazer um rabo de cavalo e fazer o cacho. Gente, aquilo lá é um horror, tá? Eu já testei. E é muito mais difícil, porque daí tu faz o rabo, aí tu faz um cacho. Aí o cacho tu não consegue tacar pra trás, porque tá preso no rabo. Aí tu se... Nossa, tu se embola toda. Que cabelo já tem cacho? Que cabelo tá liso? Aí tu pega sem querer um cacho. Sério, é bem difícil. Então é mais fácil fazer com ele solto mesmo. Pelo menos eu achei difícil. E fazer babyliss também é treino. Eu nunca me queimei, nunca aconteceu nada. E como eu não gosto de caixão, eu não demoro muito tempo. Eu tenho bastante cabelo, mas eu não demoro muito tempo cada mecha e não pego mecha fina. Então isso... Ó, e eu não enrolo até a ponta. E agora aqui na franja eu gosto de fazer ele bem... Bem caro. Bem cacho não, mas pra ficar mais ondulado. Ó, daí ele fica cacho mais lisa. E fica mais bonito depois de um tempo. Sempre quando eu vou gravar vídeo eu enrolo e eu fico um tempo pro cacho cair. Mas ó, pra vocês terem ideia, eu comecei o vídeo há 7 minutos. Então é muito pouco tempo mesmo, é bem rápido. E atrás fica assim, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver. E o cabelo ficou assim, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Então se vocês quiserem o vídeo do meu cabelo, sobre o meu cabelo, deixa o like aqui pra mim. E também façam as perguntas aqui nos comentários pra eu saber. Então é isso. Não se esqueçam de se inscrever no canal. E me seguir em todas as redes sociais que eu vou deixar por aqui. E também aqui na descrição do vídeo. E é isso, gente. Um super beijo e até o próximo vídeo.